Nas eleições desse ano, o número de policiais e militares eleitos para o Legislativo quadruplicou e passou de 18 em 2014 para 73 agora com base nos dados do TSE. Eles foram eleitos para Assembleias, Câmara dos Deputados e Senado. Participaram do levantamento todos os candidatos que declararam seguir a profissão de bombeiro, policial militar, policial civil, militar reformado e membro das Forças Armadas. Por isso, o senador-major Olímpio, do PSL, não foi considerado. No registro do TSE, o senador indicou que a sua ocupação era deputado. Dos 73 policiais e militares eleitos neste ano, 43 estão filiados ao PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Depois do PSL, os partidos PP, PR e Rede tiveram mais policiais e militares eleitos. O nono deputado eleito com mais votos em São Paulo foi o delegado Olim, do PP, com 161 mil votos. Ele reforçou a importância da segurança para a população e diz que com mais policiais militares e civis, eles poderão cobrar medidas do Executivo. Vai ser muito bom para a população, população carente de segurança, vai ter um apoio da Assembleia Legislativa. Leis, projetos e leis, podemos fazer muito poucos, a não ser a valorização da polícia, que o resto é inconstitucional, só Brasília, só Brasília que manda. Mas podemos cobrar do Executivo, podemos cobrar delegacias abertas, podemos cobrar que no interior, um delegado, um policial, saia em várias cidades para atender uma ocorrência. Fora a demora que fica aguardando a vítima, já é vítima duas vezes, uma na hora do roubo e outra na hora que chega na delegacia. Desde 2002, dos policiais e militares eleitos, a maior parte ocupa uma vaga nas Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital.